57 anos que eu faço telenovela. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, eu fico muito sensibilizado com a ideia de relembrar tantos momentos dos que eu vivi e dos que assisti de companheiros maravilhosos e companheiras que fizeram grandes trabalhos. São muitos anos de novelas pela frente e estou curioso de ver o material que foi selecionado e o encontro com o Tony, que é colega há mais de 50 anos. Fazer parte dessa trajetória de 70 anos de telenovela é motivo de alegria, alegria legítima, alegria espontânea pelo fato da telenovela ter a cumplicidade do espectador brasileiro. Eu faço parte de 50 desses 70 anos, pelo menos. Passa muito rápido, o tempo passa rápido. Fazer parte dessa trajetória, para mim, é motivo de alegria e de resistência.